O Startup SP é um programa de startups, desenvolvimento de startups digitais. Neste Bootcamp, a qual faz parte a construção de estratégias para go-to-marketing das startups, nós temos vários parceiros. Sem eles, nós não conseguiríamos entregar isso para o ecossistema. Então, a Anjos do Brasil, a startup Egressa Antecipa Fácil, Atlantic Hub, Babushka, a Startup Boletão também é Egressa, a Startup Cadeguincho também é Egressa, a Companhia Brasileira de Cerveiras Artesanais, a qual tivemos uma ótima palestra ontem com o Gustavo Barreira, a Endeavor, a Isaac Sales, a Fé Angels, a Fempo Design, a GV Angels, a Mentores do Brasil, a MIT Angels, a Startup Egressa Medei também, a MeusSucesso.com, a Oxigênio Aceleradora, a Predify também, startup Egressa nossa, a Poly Angels, a Humper, a Reday Station, a St. Paul, a Escola de Negócios, a Starts e a Stone Pagamentos, a Startup We Care, e a 99 também para fazer o encerramento de amanhã junto com a Stone. Então, nós teremos aqui hoje a primeira palestra com o Sandro Magaldi, logo em seguida a professora Bruna Lozada, logo em seguida Daniel Castelo, o Alessandro NG, ele volta, ele vai nos compartilhar informação e conhecimento depois do almoço, logo depois as nossas Startups Egressas batendo um papo sobre erros e sucesso, startups, não percam esse slot, por favor, que é muito importante, muito, é conhecimento tácito. O Tiago Cunha, do Sebrae Nacional, o meu colega, e fechando o dia com o Ricardo Corrêa da Humper, né? Então, o Startup SP, o Sebrae São Paulo tem vários programas de desenvolvimento de startups, não só o Startup SP, tá? Nós trabalhamos com sete maturidades distintas de negócio e também de comportamento empreendedor, a qual o Sebrae, ele é especialista, né? E separada aí em abordagem mercadológica e abordagem tecnológica e pesquisa científica. Nós teremos, temos dois projetos pilotos, né? Um já tá rodando em Barretos, né? Com o nosso colega Guilherme e o Rafael Matos, obrigado pela confiança, o Startup SP Lab, né? Ele visa apoiar aí a validação de problema, né? Justamente. E o Startup SP Growth, né? Um programa que visa dar crescimento, né? Através de coesão de time, Growth Hacking e preparando o melhor empreendedor para o acesso a captar empreendedor, né? Com valuation melhor, com uma recorrência melhor, com uma, enfim, uma empresa com governança melhor. Vou passar aqui rapidamente. O Startup SP, ele foi reconhecido, enfim, como toda a rede Sebrae no último ranking do Open, sem Open Startups, né? Junto com o Inovativa Brasil em primeiro, aí por conta da co-realização do Sebrae também neste programa Inovativa Brasil. Bom, finalizado, desculpa novamente aí a falha técnica, né? Não foi erro, foi uma questão muito mais aí de conexões na internet. Nós estamos vivendo aí uma era de hiperconectividade, né? Gostaria aí de apresentar o nosso primeiro palestrante, agradecendo muito aí a disponibilidade de tempo dele. Nesse tempo, VUCA, né? VUCA ao cubo, que eu costumo... Estou acostumando aí brincar seriamente, né? A gente precisa se policiar em relação ao tempo, né? A gestão do uso do tempo e agradecer aí novamente a presença de todos os palestrantes. Sandro Magaldi, muito bom dia. Como é que estamos? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Meu caro, está me ouvindo bem? Está vendo bem? Está tudo bem aí? Tudo ótimo. Está o áudio tranquilo. Como é que estamos aí nesse tempo VUCA ao cubo? Pois é, meu caro. Olha, estamos nos adaptando, né, Fábio? É um desafio para todos nós. Não poderia ser diferente, mas é uma oportunidade. Eu tenho sido muito cauteloso em falar sobre oportunidades num contexto tão desafiante quanto o atual, né, Fábio? Porque, às vezes, isso pode até soar como uma certa leviandade perante os desafios que nós temos, mas é inegável, né, Fábio? que é uma oportunidade de nós não inventarmos, de buscarmos novas alternativas, de inovarmos, né? Então, é isso que eu tenho feito continuamente e uma agenda cheia de compartilhar conteúdos por meio digital, criando outros contextos e vamos nessa, meu amigo. Meu amigo, eu acho que nós temos que realmente fazer, gerar soluções perante esse cenário da diversidade e, puxando o sardinha para o meu lado aqui do nosso papo, temos que vender. Não tem outro jeito, né? A gente tem que vender, inestoravelmente, né, meu parceiro? Não tem. E foi essa proposta, Sandro, do convite, né? O Bootcamp, ele sempre foi aí uma atividade, né, dentro de um programa bem denso, né, estruturado como Startup SP e aí, com a estratégia aí de diretoria, né, não fazia sentido entregar só, né, só para 350 empreendedoras, só para 86 startups, né? Então, a questão do marketing de vendas, ele está extremamente permeado nesses três dias, a começar o segundo dia contigo. Então, para todos aí os participantes, tenha uma ótima palestra. A dinâmica que proposta é você expor, né, o que você trouxe, o pessoal no YouTube estará perguntando para mim e, ao final, nos 20 minutos, eu vou trazer essas perguntas, a gente vai fluindo como um bate-papo mesmo, né, para construir aprendizado. Então, a sala é sua, fica... Combinado. Bom, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês e compartilhar conhecimento, né? Eu tenho dito que não há nada mais relevante nesse contexto de autoinstabilidade do que aprender. e eu adoro, sobretudo, compartilhar conhecimento com empreendedores, com indivíduos que estão aí buscando alternativas para serem bem-sucedidos nesse mundo altamente instável, como nós acabamos de comentar aqui. Veja, para essa apresentação, eu resolvi tomar um caminho, minha gente, de... Eu não vou apresentar um PowerPoint. Eu vou conversar com vocês, eu estou usando um caminho, eu sei que vocês estão tendo aí uma semana, quem está participando desse projeto está tendo uma semana ou dois dias repletos de conhecimento. Então, eu resolvi seguir um caminho onde eu vou, muito mais, compartilhar a minha visão de um método que eu tenho construído há um bom tempo em toda a minha carreira e trazer essas referências para nós conversarmos. Confesso a vocês que vai ser muito conteúdo para esse período do tempo, então, se preparem porque vai uma carga de conteúdo grande, mas eu preferi, ao invés de trazer um conteúdo estruturado num PowerPoint, conversar com vocês sobre esse método, ok? Para dar uma breve introdução para vocês, eu vou dar uma breve introdução porque quem está participando desse Bootcamp já tem acesso a excelentes mestres, muitos conhecidos meus que tenho certeza que estão fazendo um trabalho incrível com vocês. Qual que é o contexto que nós estamos inseridos? Na realidade, está claro para todos nós que nunca houve tantas e tão intensas transformações na sociedade. vale frisar que esse processo, esse sistema, ele não é recente. Esse processo de transformações e ruptura perante o status quo, ele já remonta há mais de 10 anos e teve como seu principal força motriz a tecnologia. O fato é que, com o advento, com a explosão da pandemia, do Covid-19, esse processo de complexidade aumentou muito. porém, nós temos que estar muito cientes que já é um processo que se acelera, que já estava acontecendo há mais de décadas. Agora, o que me interessa muito conversar com vocês que estão aí na batalha é como esse contexto de transformação impacta o ambiente comercial, impacta, para ser mais preciso, as suas vendas. Porque, ok, nós já entendemos que a mudança é dramática, é intensa, ela acontece de fato, mas como isso impacta as suas vendas, o seu processo comercial? Pois bem, o fato fundamental é que, por isso que eu digo não tem a ver com a pandemia, existem dois vetores que ganharam força ao longo dos anos que acabam causando uma influência decisiva junto ao contexto todo de vendas do mundo todo. Esses dois fatores têm a ver com tecnologia. O primeiro fator é o seguinte, nunca o nosso cliente teve tanto acesso a informações. Nunca o nosso consumidor teve tanto acesso a informações devido à explosão da internet e o advento da comunicação em larga escala. Isso é diferente do passado, muito diferente. Eu, por exemplo, comecei a minha carreira vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo. Eu visitava todos os meus clientes, fazia 19 visitas por dia, 18 visitas por dia, entrava lá nesse cliente, que era um depósito da Tacadiças, contava o estoque desse cliente, ia lá tirar o pedido. Aquele meu cliente não tinha acesso a informações dessa forma, eu, como empresa vendedora, e no caso vendedor, era quem tinha um protagonismo nesse contexto. Então, o primeiro elemento, a tecnologia trouxe um acesso à informação a um nível indiscriminado. Só que tem um segundo elemento que atua junto com esse primeiro e é o mesmo efeito da própria tecnologia, concorrência. nunca os nossos clientes tiveram tantas opções à disposição. O próprio mundo empresarial, se você for analisar toda a evolução desse mundo empresarial, eu faço isso na minha obra Gestão do Amanhã, a gente faz uma análise da linha do tempo da gestão desde a época da Revolução Industrial até os dias de hoje, nós vamos perceber que a tecnologia trouxe consigo uma explosão do nível de concorrência. Isso é um fenômeno que remonta há 10, 15 anos, ele é muito recente. Hoje, as organizações competem, e hoje o que está acontecendo, nós vemos isso claramente, com companhias espalhadas no mundo todo. Então, qual que é o contexto que eu quero te dar dessa, que é uma visão fundamental para você ter em mente quando você vai ao mercado? Nós temos um ambiente onde os nossos clientes têm mais informações e mais opções. Esse binômio informações e opções faz com que o nosso consumidor, que até então era refém de empresas vendedoras, se transforme num agente superpoderoso. Por isso que vocês vejam, o meu primeiro livro eu publiquei em 2008, o Vendas 3.0, eu já comentava isso lá em 2008, por isso que eu digo não, é um fenômeno recente, que nós vivemos na era dos clientes superpoderosos do século XXI. Pois bem, isso é novo. Faço questão de trazer essa visão histórica para você, para que você entenda que essa perspectiva é totalmente nova. Até então, os clientes tinham muito menos poder de barganha do que as empresas vendedoras. Por isso que nós vivemos na Erge de dar eficiência operacional ao extremo, porque se eu tenho mais demanda do que eu sou capaz de produzir, qual que é o meu foco? Eficiência operacional. Quanto mais eu produzo, mais eu venho. Isso mudou, mudou dramaticamente. E aí, qual que é a mudança que eu sentencio a você, que é fundamental você fazer no seu negócio, se ainda não fez? Naquele contexto onde o nosso cliente não tinha tanto poder de barganha, vendas era uma atividade eminentemente tática. Quer dizer, se tudo que eu produzo, eu vendo, vamos colocar aí numa esteira de entrega rápida para que o vendedor tenha um pitch comercial muito automatizado e sai vendendo aí. A lógica é o seguinte, eu produzo e põe lá para alguém vender. vendas sempre foi vista como atividade tática. Artefatos dessa visão? Muitos. Por exemplo, não existe. Em toda cátedra de administração, toda cátedra acadêmica, não existe um curso sobre vendas respeitado com titulação. Não existe, mesmo em administração, você tem lá uma cadeira sobre vendas. Vendas nunca foi ensinada nas universidades. Essa é a realidade. Ensinada de uma forma estruturada. Pois bem, nesse novo mundo, com um cliente com muito mais poder de barganha, vendas tem que migrar do mestre à tática para o mestre à estratégica. Vendas tem que ser encarada como uma das atividades centrais da organização e, como tal, tem que receber um pensamento estruturado e estratégico desde o começo do seu processo. E esse é um modelo que veio para ficar. Simples assim. Vendas migra do tático para estratégico. O que isso significa dizer? Ao longo do tempo, as empresas sempre se acostumaram a serem comunicadoras de valor. Seus vendedores e todos os seus construtos de vendas, todos os seus modais de vendas, foram baseados na comunicação do valor. Não raro. Às vezes, você ainda encontra comunicações de mercado, materiais de vendas, pitches de vendas que se dedicam a falar muito mais de si mesmo do que do universo do cliente. Eu faço uma provocação que eu sugiro que você faça o seu negócio. Você deve ter um material de vendas, não é? Para quem trabalha com B2B, pode ser um presentation, pode ser um PowerPoint, pode ser um folder, pode ser o texto do seu site, você tem um material de vendas. Todo mundo tem um material de vendas. Para quem tem um PowerPoint, por exemplo, eu quero que você olhe esse PowerPoint, todo esse flow, todo o roteiro que você fez para vender seu negócio e veja em que momento desse roteiro aparece o cliente. Em que momento desse roteiro você fala sobre o mundo do cliente. Você vai se surpreender. E aí eu tenho muita experiência com isso, tanto com o Endeavor quanto com minhas mentorias e consultorias. Tenho muita experiência com isso. De analisar materiais de vendas você vai se surpreender. Muitas vezes o cliente só é falado lá no penúltimo slide. E sabe quando? Quando você fala em preço. E aí danou-se. Porque se você fala por cliente só quando você fala em preço, a atenção dele vai estar derivada para onde? Para onde você não deseja. Porque você quer trazer ele para o valor. Então, veja, essa é a metáfora. Nós temos de sair de comunicadores de valor para criadores de valor. O que é criar valor em vendas? Porque também é importante a gente ter cuidado com a semântica para ter uma visão clara sobre as teses que nós estamos vendendo aqui. O que é, de fato, criar valor em vendas? Veja, o meu sinônimo mais simplificado de criar valor em vendas é se comprometer com o sucesso do cliente. Ajudar o cliente a ter sucesso. Simples assim, sem meias palavras. Eu crio valor ao cliente quando eu ajudo ele a ter êxito. Isso tanto faz se eu atuo no negócio de vendas B2C, ou seja, business to consumer, vendas ao cliente final. Então, eu posso, sei lá, qual que é resolver o problema do cliente? Eu posso vender um carro e resolver um problema do cliente. Me comprometer com o sucesso daquele cliente. Ele quer ter status, ele quer se locomover. Da mesma forma, em B2B. Qual que é o sucesso do meu cliente que eu posso resolver? Então, criação de valor de uma forma bem sintética é isso. É me comprometer e entregar o sucesso do cliente. Percebe que valor, o valor não está presente no meu negócio. O valor está presente no negócio do cliente. Quando eu falo em valor, eu não falo características do meu negócio. Quando eu falo em valor, eu falo do mundo do meu interlocutor, do meu cliente. então, essa breve introdução que eu fiz, ela está toda derivada para a gente ter um entendimento que o mundo mudou. Nesse mundo novo, o cliente tem muito mais poder de barganha. Se o cliente tem muito mais poder de barganha, eu tenho que migrar minha atividade comercial de uma esfera tática para uma esfera estratégica. Para isso, eu tenho que ser capaz de, ao invés de só comunicar valor, criar valor ao meu cliente. Como eu faço isso? Me comprometendo com o seu sucesso. percebe que este é um framework totalmente distinto daquele que estamos habituados em vendas. O framework que nós estamos habituados em vendas é muito mais factual, estruturado no sentido de ter um flow único. Tanto que todos os treinamentos comerciais que vêm da década de 70, 80, 90, anos 2000, estão baseados em técnicas de superação, técnicas de objeção, superação de objeções, negociação, venda de impacto. Não. Hoje, a atividade de interação, e eu vou mostrar para vocês isso quando eu compartilhar esse meu método, a atividade de interação com o cliente é uma parte de um processo comercial muito mais extenso, onde você entende ele de uma forma muito mais estratégica. E aí nós temos que ter um entendimento claro, minha gente, que quando eu falo de valor, eu tenho que fazer uma distinção clara de vendas e valor. Vendas, desculpe, vendas e valor, de preço e valor. Preço é um coeficiente da minha proposta de valor. Os clientes não compram preço, os clientes compram valor. Tem uma frase que eu sempre utilizo, eu fui inspirado por um amigo antigo, que essa frase diz o seguinte, o fornecedor, o foco do cliente no preço é a sua vingança contra a conspiração de mediocridade que existe entre fornecedores concorrentes. De novo, que é dura essa frase, o foco do cliente no preço é a sua vingança contra a conspiração de mediocridade que existe entre fornecedores distintos. Quem citou essa frase é um amigo antigo, o Ricardo Janini, que foi vice-presidente global comercial da Cardio. O que eu quero dizer com isso? O cliente, quando coloca o foco no preço, é porque você não está sendo capaz de mostrar o valor da sua solução a ele. O cliente, quando coloca o foco no preço, é que você não está sendo capaz de mostrar o valor da sua oferta a ele. Ele está na dele migrando sua atenção para preço. Quem tem que migrar o foco do cliente do preço para o valor, quem é? Você, a organização que vende. Por isso, você tem que ter uma estratégia clara que tira o cliente do preço e coloca ele no valor. Vamos entender esse processo de uma forma um pouco mais clara? Vamos pegar aqui um artifício que eu uso sempre. Vamos imaginar uma jornada de compra de um cliente, uma jornada qualquer de compra. Todo cliente tem vários conteúdos sobre jornada de compra. Você tem vários conteúdos sobre jornada de compra que é quando você tem a ideia de adquirir um produto ou serviço. Mas eu vou ser bem simplificado aqui porque eu quero mais fazer disso, uma analogia para entrarmos num conteúdo mais estruturado para você. Eu quero te gerar uma visão de por que o seu cliente migra a atenção do preço e não para o valor. Vamos lá. Quando você vai fazer uma compra, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira etapa? Olha, a primeira...